Eu Quero Te Amar Eu Quero Te Amar Firmados Em Uma Aliança Num Propósito Eterno De Amor Eu Quero Te Amar Eu Quero Te Amar Eu Quero Te Amar Diferenças Somos Um No Senhor Firmados Em Uma Aliança Num Propósito Eterno De Amor Podem Cair As Chuvas Também Soltar Os Ventos Nada Vai Nos Abalar O Inimigo Pode Levantar Tentando Nos Separar Mas Não Conseguirá Somos Casais Radicais Do Senhor Chamados Para Uma Aliança De Amor Somos Casais Radicais Do Senhor Chamados Para Uma Aliança De Amor De Amor De Amor De Amor Somos Casais Radicais Do Senhor Chamados Para Uma Aliança De Amor De Amor